Para você ligado na programação, eu falo agora com o secretário de obras, José Anselmo Cacifo, conhecido popularmente como Pituca, é isso aí, o nosso querido Pituca, secretário de obras, prazer em recebê-lo aqui na nossa bancada, Pituca, para falar de coisa boa, né? Prazer é meu, Joel, e agradeço a oportunidade de a gente poder esclarecer algumas dúvidas aí. Pituca, e na pasta de obras também não é diferente, o que você pode pontuar pra gente na questão rural, o que foi feito nesses três anos aí que você possa passar para o município? Joel, a obra, você sabe que a obra é muito cobrada, né? A gente tem feito bastante coisa na medida do possível. Certo. Mas uma das coisas que eu mais fiquei satisfeito na secretaria, foi uma parceria que a gente teve com o Terra Nova, através da Cooper Nova, né? E os produtores rurais, uma cooperativa... Terra Nova, pra quem não sabe, você que está acompanhando de outra localidade, é uma cidade vizinha à Nova Santa Helena. Dá quantos quilômetros de Santa Helena, a Terra Nova? 28 quilômetros. 28 quilômetros, pertinho, né? Fala pra gente dessa parceria, então. Essa parceria, então, Terra Nova, como os produtores de leite entregam a leite na cooperativa, na Cooper Nova, a Cooper Nova teve a iniciativa de nos convidar para fazer parte dessa parceria junto com os agricultores, na armazenamento de silagem, né? Então, foi uma parceria que eu considerei muito proveitosa, é uma parceria que deu certo e que, se Deus quiser, vai continuar. Para você ter uma ideia, nós armazenamos, mais ou menos, entre os três anos, a média de 100 toneladas de silagem, né? Então, que jeito que é feita essa parceria? A Terra Nova compra do grande produtor, o milho. A gente entra com os caminhões no transporte, os produtores entram com a encilhadeira, com a parte do trabalho no campo, né? E a gente, como disse, entra com o transporte. A Terra Nova financia os agricultores e, para pagar essa parceria, ela é paga, essa silagem, ela é paga. Tem seis meses de prazo para iniciar o pagamento e, depois, ela é descontada dos produtores de leite. Então, eu considerei, assim, da minha parte, muito, para mim, foi muito satisfatório ter participado dessa parceria. Essa parceria também incluía a Secretaria de Agricultura, através do secretário Carlos, né? Que também esteve junto. Então, a parceria obras está no meio, por causa que fez o transporte, né? Então, eu considero essa parceria uma parceria que tem dado certo e que tem certeza que vai continuar por muito tempo. E de grande valia para a população, né? Com certeza, com certeza. Para o produtor, para o micro, para o pequeno produtor, né? Com certeza. Porque o mote de Santa Helena ali, né? São o micro e o pequeno produtor, né? Com certeza, com certeza. São pequenos produtores de leite, né? Que, às vezes, sozinho ele não consegue fazer. E com essa parceria, nós estamos conseguindo entregar para ele. O ano passado, para você ter uma ideia, que foi o último ano que nós fizemos, ela saiu a R$126,00 a tonelada, considerado um preço satisfatório pelos agricultores, pelos pecuários. Estradas e ruas, estradas vicinais, como que foi o trabalho aí nesses três anos de governo? Joel, estradas no setor de obras é bastante complicado. Você sabe que nessa época chove muito. Nós temos tido bastante problemas e solucionando eles da maneira possível. Para você ter uma ideia, os dois maiores problemas que nós tínhamos era a ponte sobre o Rio Pombo e a ponte sobre o Rio Iporama. Essas pontes, graças a Deus, o governo federal nos deu uma ajuda. Nós conseguimos fazê-las de vincimento. Estão prontas. Para você ter uma ideia, a ponte do Rio Pombo é uma ponte com 60 metros de vão, foi feita totalmente de concreto, já foi inaugurada, tudo certinho. E a ponte sobre o Rio Iporama também, que era uma expectativa muito grande dos fazendeiros que moram do outro lado. Essas pontes eram feitas de madeira e caíam praticamente todo ano, dava muito trabalho. Conseguimos superar essas duas pontes com um recurso de ordem de 2 milhões e meio para as duas pontes. Conseguimos fazer no começo do nosso mandato, o mandato da Terezinha. E agora, ultimamente, a gente ainda continua tendo muitos problemas. Para você ter uma ideia, nós temos 119 pontes e bueiro no nosso município, Joel. 119? 119. Caramba, é muita coisa, hein, Pitúca? É muita coisa, Joel. E eu falo com toda certeza. É muita coisa para se trabalhar, né? Exatamente, eu te falo com toda certeza. Quase todas elas deram problema nesses três anos até agora. Por que elas deram problema? Se você for analisar, com o advento da agricultura, hoje, os caminhões que trafegam hoje são caminhões com até 90 toneladas. Essas pontes, esses bueiros, eles foram feitos não para essa estrutura de caminhão. Se você for analisar, 3, 4 anos atrás, passava caminhão com 20, 30 toneladas. Hoje, com esses caminhões mais modernos, são caminhões que transportam 90 toneladas, até mais. E danifica, né? Danifica, cai. Eu posso te garantir que quase todas elas caíram e quase, e todas elas, não é quase não, todas elas foram feitas novamente, recuperadas e feitas. Temos ainda problema? Temos. Mas vamos, estamos lá nessa luta, vamos conseguir, estamos conseguindo fazer na medida do possível. Que nem eu estava te falando agora de pouco. Nós, além dos problemas do município, ainda temos problemas com ponte na 320, que é um problema do Estado. E, infelizmente, a gente tem tido problemas com essas pontes e a gente estamos recuperando elas também, na medida do possível. E estamos aí, Joel. Assim, eu agradeço à prefeita Terezinha por ter me dado essa oportunidade, nessa pasta, mas é uma pasta com bastante problemas, né? É, porque é o seguinte, quando se fala de estrutura, né, vai cair onde? Vai cair, não, nem obras, né? E sobra para o Pituca resolver. Então é muito trabalho, muita cobrança, né? Muito complicado, muito complicado. Na chuvarada agora, os munícipes também entendem que na chuvarada fica praticamente complicado para se resolver tudo, porque passou a máquina, por exemplo, numa estrada, choveu, deteriorou o trabalho que foi feito, né? Como vocês estão lidando com isso? Mas, conforme você disse, Joel, nesse tempo, é preferível até que em certos lugares você nem mexa, porque se mexer fica, onde estava passando, fica intrafegável, porque você mexe na terra, vem a chuva e se torna, aquele pedaço torna-se intrafegável, né? Então, a gente, os munícipes têm que entender que não é qualquer época que a gente pode mexer nas estradas. É, a Secretaria de Obras realmente, olha, é muito serviço, né? Muito serviço, muito trabalho, muita cobrança. Mas vamos agora para a região urbana. O que a sua pasta tem feito para melhorar a vida do cidadão nova santelenense, meu amigo Pituca? Como você sabe, Santa Helena, ela não está toda pavimentada, infelizmente. Tem muitas estradas, tem muitas ruas que é de chão batido. Então, a gente faz um patrulhamento normal dela. Fizemos uma organização da rua Sebastião Fonseca, onde a Terezinha pretende, se Deus quiser, até o final desse mandato, pretende assaltá-la. Então, a gente foi feito um pedaço de galeria nela, né? E a gente, como eu te falei, a gente vai fazendo conforme o bueiro vai entupindo, a gente vai desentope, essas coisas que tem que fazer dentro da cidade ali. E a Secretaria de Obras está sempre presente. Tá certo. Poda de árvore, aquela praça, tem que ter alguma coisa diferente ali naquela praça. O que foi feito ali, Pituca? Foi bem lembrado a praça. Todas as duas praças, tanto a João Zanetti como a Alice Lito Carrara, foram estabelecidos novos postos, nova iluminação, tudo novo, feito tudo dois anos para cá, foi tudo feito isso. Nós estamos em frente à BR-163 ali. Se você chega, quem chega de Colíder ou quem vem de Matupá ou de Cuiabá, pode notar que está sendo revitalizado o canteiro central, sendo plantado a grama, né? Então está ficando muito bonita na entrada da cidade ali, né? E estamos, continuamos o plantio que ainda não terminou, vamos ver se até o final do ano a gente planta tudo ali, porque na verdade aquilo ali era um buraco, coisa mais feia, né? E está melhorando bastante, Joel, com o mandato da Tereninha. Pituca, eu sempre pergunto aí para as pessoas que passam por aqui, por essa bancada, que é a bancada de informação para o Nova Santelenense, como você avalia esses três anos de administração, esses três anos da sua pasta, né? É tão difícil para a gente avaliar a gente mesmo, né? avaliar o trabalho da gente, mas é a nossa missão como jornalista, perguntar para você, né? Para saber aí qual é o seu compromisso com Nova Santelena. Como você avalia o seu trabalho, como você avalia a pasta da Secretaria Municipal de Obras de Nova Santelena? Joel, muita coisa foi feita, que nem a gente disse, mas muita coisa temos ainda que fazer, né? Nós acabamos de adquirir agora um trator, que está chegando para a gente agora, um trator agrícola, para facilitar também esse corte da silagem que a gente falou no começo. Nós adquirimos uma máquina com a matzo para a carregadeira, nova do estado, adquirimos com recursos próprios, né? Estamos adquirindo agora o caminhão de lixo, né? Porque o nosso lixo é terceirizado. Então, assim, eu tenho, assim, muita expectativa muito boa até o final desse mandato, expectativa muito boa com esses novos equipamentos que estão chegando ali e, como eu disse, muita coisa foi feita, mas muita coisa ainda tem para fazer, né? E, assim, eu estou muito contente e agradeço muito aos meus colaboradores, meu pessoal que trabalha comigo, são pessoal que nós vamos fazer pontes, eles não medem esse ponto. Sem equipe ninguém trabalha, né? Sem equipe não tem jeito. É isso aí. Então, eu agradeço muito a esse pessoal que trabalha comigo e a prefeitura Terezinha por ter me dado essa oportunidade de ter ocupado essa parte. Mais coisa boa deve vir aí nesse próximo ano de mandato. Tenho certeza, tenho certeza. Nós temos um projeto de revitalização da Avenida Brasil. Que bacana. Nós temos esse projeto que a gente falou da rua Sebastião Concega de ser pavimentada e muita coisa, eu acho que ainda vai acontecer, se Deus quiser. Tá certo, então. Falei aqui com o nosso querido e simpático Pituca, né? Vou chamá-lo assim porque é popularmente, muito popular, conhecido em Nova Santa Helena como Pituca. Muito obrigado pela sua participação aqui. E nós falamos agora com a nossa querida e guerreira prefeita de Nova Santa Helena, Terezinha Guedes Carrara, que vai dar prosseguimento aí em sua fala sobre a pasta da Secretaria Municipal de Obras. E nós falamos com a prefeita Terezinha Guedes Carrara, prefeita que está trabalhando muito em Nova Santa Helena. Prefeita, três anos se passaram de mandato, né? E conversando aqui com o nosso amigo Pituca, quanta coisa boa foi feita, quanta coisa boa está por vir. Deu uma pincelada pra gente aí sobre o trabalho da Secretaria de Obras, né? De Nova Santa Helena, sobre as realizações, né? Todas as realizações da pasta de obras e como está a pasta de obras para esse novo ano. Então, estamos aí, fechamos o terceiro ano de mandato, graças a Deus, sempre com pensamento firme, com determinação, com coragem e com apoio, muito apoio de todos os secretários. Hoje o secretário de obras já colocou o grande trabalho feito e, assim, a gente até tem uma relação, nesses três anos de mandato, entre investimento e recuperação, nós gastamos, já investimos ali no município, mais de 7 milhões. Isso em recuperação, reforma... É muito dinheiro aí, prefeita, pra uma cidade como Santa Helena, é muito dinheiro empregado em obras, né? Em ajuda, né? Ajuda, na verdade. Porque não deixa de ser, né? Porque se o município não socorre, o que acontece? Fica todo mundo à mercê do serviço público, né? Senão, não socorre, a coisa desanda. E são 7 milhões, é investimento grande, né? Sim, e é até assim, o nosso município, como tantos outros municípios do Brasil, né? Que se arrecada pouco, principalmente na arrecadação própria, que a gente tem trabalhado duramente também, porque é daí que reverte para o nosso contribuinte, né? Em obras e benefícios. Não é fácil cuidar de quase mil quilômetros de estradas vicinais, a qual aí a gente tem tido uma atenção especial, porque também é daí que vem os frutos, é dessa dedicação que nós temos de todo o pessoal do setor de obras, que vem se recuperando e construindo pontes, pontes, bueiros, enfim, toda a manutenção das estradas vicinais, para que assim possa ter uma escoação mais perfeita, né? Com mais condições aos produtores. Então a gente tem dado uma atenção especial ao interior, a todas as comunidades e também na cidade, com o empenho aí do nosso secretário Pituca, tem assim, feito economias para que também sobre, para que reforme, que nós pegamos, Joel, os nossos prédios públicos muito detonados, chovendo muito dentro, sem condições nenhuma de trabalho e nós, aos poucos, estamos recuperando os nossos prédios. E está trabalhando em prol ao cidadão, muito bom mesmo, viu? Sim, e estamos avançando, esse ano temos aí já o planejamento de deixar toda a Escola Branca de Neve, a Cresce, que já vai iniciar as aulas toda reformada e a gente está aí também em busca de recursos para que a gente possa deixar a Escola Branca de Neve como se merece, como os alunos e os profissionais merecem. Então é uma luta nossa e vamos, se Deus quiser, esse ano de 2020, poder avançar mais. Tivemos aí uma melhoria na frente da nossa cidade, com iluminação pública, recuperando e também cuidando, né, das praças públicas e em obra que está aí, uma obra quase de 300 mil reais, né, que vai ser o cartão de visita do nosso município, assim que encerrar essa obra, ela vai ficar muito bonita, um lugar aconchegante, onde as pessoas possam fazer sua caminhada, possam encontrar os amigos e a gente vai também recuperar vários prédios como também a casa mortuária, todos que não estão ainda recuperados, se Deus quiser, até o final de 2020, vamos entregar para a nossa população aquilo que é de direito, aquilo que é merecido. Só notícia boa, só coisa boa. Obrigado, Terezinha. A gente volta na próxima semana com mais informações de uma nova pasta, tão importante quanto essa pasta, né, que é a pasta aí voltada para o trabalho, para obras, né, a pasta de obras da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena. Até a próxima semana.